Música Momento Saúde Vamos conferir agora como está a vacinação no Brasil? Os números aqui no telão pra gente. Até agora o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 96 milhões 954 mil doses de vacinas contra a Covid. 68 milhões 244 mil 216 doses foram aplicadas. As pessoas que tomaram a primeira dose da vacina ultrapassam 45 milhões 940 mil e as pessoas que tomaram as duas doses da vacina passa de 22 milhões 304 mil.